No Vale do Aço, um idoso de 68 anos, ele foi preso, suspeito de ter matado um homem de 55 no fim de semana. A ação criminosa, flagrada por um circuito de segurança, aconteceu na zona rural de Dionísio. Olha lá a confusão. Ali é o momento já da confusão toda, né, Bebiano? Olha lá. O que é o negócio ali? Olha aí. Tô vendo o povo movimentando ali. E quem vai contar esse caso pra gente é o Marcos Lessa, vai contar dessa ocorrência lá de Dionísio. Por favor, Marcos, boa tarde, meu amigo. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde pra toda a nossa audiência. Nico, segundo a polícia militar, vítima e autor estavam em um bar bastante conhecido ali na zona rural do município de Dionísio. O crime foi registrado por câmeras de segurança. E como a gente pode perceber nas imagens, o autor sai pra fora do estabelecimento e pouco tempo depois, efetua vários disparos contra a vítima. Ainda nas imagens, a gente pode perceber que bem ao fundo, haviam pessoas ali, né, e elas estavam bastante desesperadas, né, correndo após ouvir os disparos que veio deste bar ali na zona rural de Dionísio. Em seguida, o autor fugiu em um carro e a polícia militar foi acionada e deparou com o carro em alta velocidade ali na zona rural de Dionísio. Foi quando suspeitou que esse carro seria do autor. Ele foi abordado em sua residência e durante vistoria, né, na residência, militares encontraram vários materiais. Entre esses materiais estavam espingardas e também um revólver calibre .32, possivelmente utilizado nesse crime que tirou a vida de José Geraldo da Cruz, de 55 anos. Durante a abordagem, a PM, né, durante a abordagem, esse autor de 68 anos, ele confessou pra polícia militar que matou José Geraldo da Cruz. E a principal motivação, Nicos, segundo a PM, teria sido em relação a uma mulher, que é conhecida de ambos. O autor, ele confessou, né, esse crime e imediatamente foi levado para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com esses materiais que foram apreendidos. Entre eles, espingardas e uma arma calibre .32. Eu volto com você. É, tá todo mundo sem paciência ultimamente, Marcos. Tudo se resolve na base da confusão, é da faca, é da bala, é foiçada, é pedrada, é misericórdia. Dionísio, olha só. Meu Deus. Obrigado, viu, Marcos?